Fala nação TecMundo, estamos aqui com ele, o PS4 Pro aqui né, também conhecido como Playstation Neo, também conhecido temporariamente como PS4K, mas aí a Sony anunciou e realmente o nome do aparelho é o Playstation 4 Pro, porque faz todo sentido né, afinal de contas quando a gente tá jogando a gente é muito profissional, só que não. Vamos lá galera, a gente tá fazendo esse unboxing aqui do aparelho, vamos pegar a nossa faquitia e começar a acabar com a vida lacrada desse Playstation. Antes de eu abrir aqui a tampa, já mostrei alguns detalhes pra vocês, nessa imagem frontal aqui da caixa, a gente tem o aparelho, o novo DualShock né, que teve aí algumas pequenas alterações, ó, aqui nessa parte lateral da caixa a gente tem alguns detalhes do que vem na caixa, então a gente tem o console, tem o novo DualShock 4, com as diferenças que ele teve aí, algumas leves diferenças no design, o fone pra usar no chat, um cabo HDMI, o cabo de força, lembrando que esse console é americano, então a ponta é americana, o cabo USB pra fazer o carregamento do controle e também os manuais impressos. Já aqui na parte de trás né, daquela maneira quase que nostálgica pra galera de alguns consoles mais antigos aí, a gente tem alguns dos detalhes dos jogos que utilizam do poder do PS4 Pro né, pra quem tá acompanhando esse Playstation, o grande foco dele é a capacidade de trabalhar com conteúdos em 4K, em alguns jogos de maneira nativa, em outros jogos de maneira escalonada né, fazendo o tal do upscaling. A gente abre a caixa aqui, e ao que parece muito parecido com o PSVR, que a gente fez um unboxing na semana passada, você pode conferir aí na descrição o vídeo, ele vem numa caixinha independente, o que também ó, vou falar pra vocês que tá sendo uma tendência de alguns aparelhos aí, os meus arcades também funcionam mais ou menos assim. Vou tirar a caixinha, vamos lá. Tentando sempre manter né, a melhor preservação da caixinha pra quem curte. A gente tem aqui a embalagem do PS4 Pro mais uma vez, depois de tirar daquela, sem muitos detalhes, logo aqui na frente, logo lateral, logo superior e na parte de trás a mesma imagem. Então é uma caixa mesmo pra manter os conteúdos. Vamos abrir a caixa aqui pra conferir a orientação de abertura dela. Parece que é essa mesmo. Sabe quando você vai abrir o videogame sai de ponta cabeça? Então, vamos lá. Acho que é isso que eu não quero fazer. Está aqui, vamos abrir a caixinha. Será que eles, vamos ver como que eles fizeram a embalagem disso, o videogame já sai em toda a sua glória? Ah, essa caixa não abre assim cara? Não, ela abre de cima. Então beleza. A gente tem aqui na caixa os manuais, vem aqui em cima, preso com essas duas tabzinhas de papelão e parece que algumas outras componentes vêm aqui. Como eu estou achando que o console, a parte principal, deve ficar aqui, vamos atentar a essa parte né? Deixa eu puxar a caixa aqui. Parece um bichinho feliz. É, realmente. Vamos tirar aqui. Você está pegando aqui, meu querido Luan? A gente tira essa primeira parte. Já vamos aproveitar e tirar também essa segunda. A gente tem mais um outro papelzinho promocional aqui. Mais nada dentro da caixa. Vamos prosseguir com o nosso desencaixamento. E aí Luan, vou para essa caixa menor ou para a caixa do aparelho aqui? O que você acha? Vamos para o aparelho? É o que o Brasil quer ver né? Então beleza. A gente tem aqui o Quick Start Guide que é um manualzinho e um material promocional da Plus. Então tem aqui as informações dos jogos, os serviços que você pode ter e normalmente quando você compra um console ele te dá alguns serviços de graça. Às vezes um mês de Plus, um mês de Spotify. Vamos deixar o manual aqui. Agora sim galera, esse é um console, vamos falar para vocês aí de uma certa forma muito curioso né? A gente está brincando com esse nome que o Xbox One S, não o Xbox One S não né? O Xbox Scorpio no ano que vem e o Playstation 4 Pro formam o que seria aí de certa forma uma geração intermediária. Eles são atualizações de hardware dos aparelhos para ter mais fôlego de processamento durante essa transição do VR. Ao que tudo indica, o PS4 Scorpio vai ser uma outra pegada, vai ser uma pegada mais premium e mais ainda parruda do que o Pro. Já a ideia do Pro é atualizar o funcionamento do Playstation 4 convencional e permitir com que ele trabalhe com conteúdos de resolução maior, principalmente voltado para a realidade virtual. Primeira coisa que eu posso falar para vocês aqui é que cara, ele é pesado viu? Ele me lembra um pouquinho o peso do do Playstation Fat tá? O design dele para quem já conferiu nas imagens promocionais ele lembra quase como fosse o novo Playstation Slim empilhado né? O pessoal brincou até falando que parecia uma balança a galera falando na internet cada console quando sai a galera faz uma brincadeira no Xbox original a galera falou que parecia um vídeo de cassete o pessoal sempre brinca com algumas coisas né? e esse aqui no caso do Pro ele tem esse design que mantém o design familiar da série Playstation 4 com o Playstation 4 original depois a versão Slim ele parece esses dois a gente tem aqui o botão de Power que é um botão físico e ele é como se fosse uma peça inteiriça e aqui ao lado o Eject a entrada de disco fica nessa parte superior a gente tem duas entradas USB aqui logo à direita então a frente do console é basicamente isso já ao lado a gente tem os respiros do console e o detalhe que acho que vai ser difícil de pegar mas tem os símbolos ali do Playstation o PSVR também trabalha com esses símbolos em todo o design dele o quadrado o triângulo o círculo ou o X eu lembro quando era mais novo eu falava bolinha aí quando eu assistia o Star Game do Cristiano Gualda eles falavam círculo eu falava por que eu não falo círculo? aqui também na lateral sem muitos detalhes e aí sim vamos para com cuidado aqui para a traseira do console esse console foi adquirido nos Estados Unidos então se eventualmente a Sony vier a lançar o aparelho no Brasil que ainda não está confirmado a entrada de energia pode ser que tenha alguma alteração mas no momento é esse cabo que a gente tem aqui temos aqui o cabo a saída HDMI a entrada auxiliar que é utilizada para conectar a Playstation Camera a saída de áudio ótica temos mais uma USB aqui coisa que o Playstation normal não tinha e também a entrada do cabo de rede como alguém que pluga e despluga muito o Playstation 4 original me parece que essa entrada normal vai ficar um pouco mais acessível já que a do Playstation original ela é bem aqui nessa parte curvada e às vezes é um pouquinho de acessar aí a gente tem um adesivinho aqui mas no geral é isso na parte de cima ele tem um design bem sóbrio ele é todo preto bem simples e com a logo esse é o PS4 Pro vamos conferir aqui o restante da embalagem então beleza a gente coloca aqui do lado esquerdo e a gente tem essa segunda caixinha com alguns componentes vamos lá um cabo de energia como eu comentei com vocês aquela entrada de dois plugues e como o console é americano a entrada americana que felizmente nossa é uma maravilha essa entrada brasileira super fácil ligar sempre tem tomada não precisa nem de mil adaptadores vai precisar de adaptador também para ligar quem adquirir ele na versão americana é um cabo USB que é utilizado para carregar o controle está aqui aliás né o controle não o cabinho já o fonezinho para utilizar no controle para você usar nas parties no cross chat nos jogos o mesmo cabo que vem no Playstation 4 convencional vamos ver se tem mais alguma coisa aqui nessa nessa parte aqui não tem mais nada bom não temos mais nada nessa caixa aqui também vamos ver o restante a gente tem o cabo HDMI aliás né faz muito tempo né que os cabos HDMI vieram quem ainda lembra que o Playstation 3 e o Xbox 360 não vinha com o HDMI na verdade o Xbox 360 original ainda trabalhava com a entrada componente depois que eles atualizaram e o Wii U foi o primeiro console de fábrica a vir com o HDMI mas agora todo mundo vem né e o novo DualShock o controle teve algumas pequenas alterações nessa versão a mais vamos dizer assim a mais gritante delas a mais realmente diferenciada que eu não sei nem se a gente vai conseguir mostrar aqui não até conseguiu mostrar que é esse novo vazamento aqui na touch na sensor bar na touch bar que você a luz que antes saia apenas aqui nessa parte agora pode ser visível pelo jogador também isso é pra como o Playstation utiliza esse sistema de cores pra identificar o jogador né o azul pro player 1 o vermelho pro player 2 aí tem o verde e consecutivamente além disso se você ver o direcional ele mudou um pouquinho a cor e ele mudou também um pouquinho a textura né a gente tem aquele um pouquinho áspero no coisa aqui essa versão é mais lisa e a cor também dos componentes aqui você pode ver que os botões eles lembram um pouquinho mais a cor que era da família Playstation 1 mesmo ele é um pouquinho mais cinza tanto no direcional quanto principalmente dá pra ver essa diferença aqui no triângulo se você comparar a cor do verdezinho aqui com o a cor do cinza então se você precisar como o controle é muito parecido a forma mais fácil de identificar assim de maneira rapidamente é tanto pela luz quanto por essa ligeira diferença de cor outra grande diferença pra esse controle que é quase que uma diferença secreta do controle e que pouco foi dito é que apenas essa nova versão do DualShock consegue se comunicar com o computador através do cabo o que que isso quer dizer? quando você pluga o DualShock anterior mesmo no cabo ele utiliza o bluetooth pra se comunicar com o videogame nessa versão a Sony anunciou que pra quem por exemplo alguns torneios de jogos de luta e de outros jogos competitivos como jogos de tiro proíbem o uso de controle sem fio por causa da interferência então agora com esse controle ao utilizar o cabo você se certifica que você está se comunicando apenas através das informações cabeadas com o controle mesmo e não sem fio é um detalhe pequeno é um detalhe que realmente é pra uma pequena parcela do público mas que é interessante saber e que também não está sendo aí alardeado em relação às informações do controle é quase que uma função secreta mesmo dele galera então é isso né a gente tem aqui o console em toda sua glória vamos ver todos os componentes da caixa né o quick start aqui o manualzinho vou até deixar do lado aqui pra galera que quiser ver um pouquinho mais do console o quick start o controle e os cabos convencionais né o cabo de força o fonezinho pro chat o cabo USB pra fazer o carregamento do controle e o cabo HDMI fora isso a gente tem aqui toda a nossa folclore de caixas que sobrou aqui de tudo que veio no PS4 Pro mostra aqui Luan pra galera que sobrou de tudo do Playstation mas é isso dessa caixa sai essa caixa de papelão dessa de papelão saem essas três que também funcionam como suporte e de toda essa embalagem sai o novo console da Sony e os seus componentes fica ligado porque a gente já fez o unboxing também do VR e ao longo da semana a gente vai soltar a análise tanto do VR quanto com o PS4 Pro inclusive comparando o funcionamento dele com o Playstation normal na questão da realidade virtual pra quem tá curioso pra saber a pena se vale ou não investir nessa transformação aí dos consoles em questão de valores o PS4 Pro tá chegando ao mercado americano a R$ 3,99 enquanto que o Slim teve o seu preço aí reduzido na nova versão pra R$ 2,99 então uma diferença de 100 dólares entre os dois aparelhos espero que vocês tenham gostado desse nosso unboxing aqui no canal você vai encontrar vários outros de produtos mais recentes e pra ficar sempre por dentro do mundo da tecnologia e dos games fique ligado aqui no TecMundo o Transcrição e Legendas Pedro Negri